Bom, existe uma crença popular de que sucos e chás vermelhos servem para tratar problemas no sangue, já que o sangue e a cor desses chás é a mesma, ou sucos. Será que isso é verdade? Gente, o pior é que às vezes a ciência acaba comprovando, em alguns casos e outros não, esse tipo de crença. Nós estamos aqui com um estudo a respeito da utilização da beterraba no tratamento da anemia. Popularmente, a nível de conhecimento popular, a beterraba serve para tratar anemia. Será que isso está confirmado cientificamente? Vamos entender. Então nós temos um arquivo científico, uma pesquisa clínica, que utilizou a beterraba no sentido de aumentar o percentual de hemoglobina em pacientes adultos com anemia decorrente da deficiência de ferro. Por todos os adultos que participaram desse estudo, eles estavam com anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro. Existem vários tipos de anemia. Este estudo investigou a anemia decorrente de deficiência de ferro, que isso fique bem claro. A beterraba, ela já é muito conhecida nutricionalmente, por ser rica em vitaminas do complexo B, por ser rica em minerais como potássio, cobre, magnésio, etc. A amostra deste estudo foi composta por 34 pacientes distribuídos aleatoriamente em 3 grupos desiguais. Um grupo de homens, outro grupo de mulheres e um grupo controle. Quais foram os resultados? Gente, a beterraba, de fato, ela melhorou, ela atuou na elevação de hemácias, hemoglobina e também de hematócrito. Melhoria do hematócrito, melhoria do PCV. Isso é em todos os pacientes. Sim, a gente confirma que a beterraba é interessante, sim, no tratamento da anemia decorrente por deficiência de ferro. E um detalhe, o resultado foi melhor nas mulheres do que nos homens. Um grande abraço e até a próxima.